Protágoras, livro de Platão, tradução de Carlos Alberto Nunes, editora da Universidade Federal do Pará, edição 2002, versão em PDF, disponibilizada pela Rede Mundial de Computadores. A meu ver, Pródigo e Protágoras lhes dissera, lhes disse, era esse o objetivo de Simônides, quando compôs o seu poema. Ao que Ípias retrucou, sou de parecer, Sócrates, que fizeste uma belíssima interpretação do poema. Eu também poderia dizer a esse respeito uma palavra de valor, e desenvolvê-la se for do vosso agrado. Sim, disse Alcibides, porém não agora, Ípias. No momento, o que importa é cumprir em Protágoras e Sócrates o que combinaram. Protágoras fará as perguntas, se estiver de acordo, e Sócrates responderá. Porém, se preferir responder a Sócrates, este formulará as perguntas. A isto eu me manifestei dizendo, deixo a Protágoras a escolha do que for mais do seu agrado. Mas no caso de concordar comigo, ponhamos de lado poemas e canções. Folgaria, Protágoras. De continuar a examinar contigo o assunto sobre que, no começo, te interroguei. A meu ver, essas conversas sobre poesia são muito parecidas com os banquetes de gente vulgar e sem instrução, incapazes de se distraírem à mesa, dada a rusticidade que lhes é peculiar, com a própria voz ou discurso alternados. Fazem subir o preço dos flautistas. Alugam caro a voz estranha das flautas e distraem-se com ela. Mas nos banquetes de gente fina e educada, não encontras nem tocadoras de flauta, nem dançarinas, nem harpistas. Bastando-se os convivos a si próprios, dispensam essas futilidades e brincadeiras e se distraem por meio da voz natural, cada um falando ou ouvindo por seu turno com muita ordem, ainda mesmo que cheguem a beber bastante. Assim também em reuniões, como esta, quando compostas de pessoas com muitos dos presentes declaram ser, como muitos dos presentes declaram ser, dispensam perfeitamente vozes estranhas ou poetas, que não podem ser interpelados a respeito do que dizem. De forma que, dos interlocutores que os citam, uns lhes atribuem tal pensamento e outros coisas muito diferentes, sem nunca chegarem a uma conclusão unânime acerca do assunto em discussão. Essa modalidade de diversão eles dispensam e se distraem só com os próprios recursos, cada um experimentando na conversação as forças dos demais. Essa gente, no meu modo de ver, é que, de preferência, eu e tu devemos imitar. Deixando de lado os poetas, conversemos só entre nós mesmos, para pormos à prova a verdade e o nosso próprio engenho. Se desejas apresentar-me outras perguntas, declaro-me pronto para responder a elas. Caso prefiras, ficarás à minha disposição para podermos chegar ao fim do argumento interrompido. Apesar dessas minhas palavras e outras do mesmo estilo, Protágoras não se manifestava sobre o que pretendia fazer. Virando-se então para Cálias, disse Alcebíades. Então, Cálias, ainda és de parecer que Protágoras procede bem, recusando-se a declarar abertamente se preferes ou não responder? Acho que não. Ele deveria prosseguir na discussão ou declarar sem rodeios que se recusa a isso, para ficarmos conhecendo suas alegações e poder Sócrates conversar com outra pessoa ou com algum dos presentes à vontade. Nessa altura, Protágoras, envergonhado como se me afigurou com as palavras de Alcebíades e a insistência de Cálias e de quase todos os circunstantes, decidiu-se. Não sem algum trabalho pelo reatamento da discussão, declarando que eu poderia interrogá-lo e que ele passaria a responder. Continuaremos no próximo vídeo, no livro 32. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.